Inflação no atacado dispara com a alta do dólar. A aceleração de preços deve chegar ao varejo também até o fim do ano, se o real não se fortalecer, João Batista. Isso afeta, claro, os mais necessitados, os mais pobres, porque a classe média tem lá as suas aplicações em CDI, que consegue se proteger. Quem é assalariado é a barafunda que nós estamos vivendo, por isso é importante, meus amigos, vocês prestarem atenção em nosso editorial, entrem no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, e aí nós estamos com esse título. Nosso editorial de hoje cita exatamente isso. O que está acontecendo com a nossa economia, com o nosso país? Como uma praga de gafanhotos, investem em cima dos cofres públicos e nós estamos vendo a degradação do poder de compra, da sustentação da nossa população. Nós terminamos o nosso editorial lembrando que no ano de 2022, há dois anos, portanto, nós fechamos o ano com superávit, superávit, fechamos o ano de 2022 com superávit de 55 bilhões, um acontecimento raro na nossa história econômica, um feito quase heróico se levarmos em conta as despesas com a pandemia. Vamos imaginar que o Brasil continuasse obtendo superávit, tivesse hoje 120 bilhões, porque vai se acumulando, nós teríamos um montão de dinheiro. Estaríamos em situação de fazer as reformas necessárias, porque não se faz reforma sem dinheiro. Além disso, estaríamos em excelentes condições perante o mundo, com dinheiro em caixa suficiente para incentivos, investimentos em produção e produtividade. Dessa forma, poderíamos escolher onde e em quem investir. Mas não foi isso que aconteceu. A praga de gafanhotos nos atingiu, inexplicávelmente os socialistas trouxeram de volta para o governo a irresponsabilidade na administração pública. Hoje o Brasil está às voltas com total desconfiança na economia, na política, nas relações internacionais, enfim, o pior dos mundos, um caos se aproximando com uma praga de gafanhotos. Antes de encerrar, mais uma notícia que nos mostra essa incompreensão que estamos vivendo nos momentos atuais. Veja a manchete também da Folha, dizendo que o TCU, Tribunal de Contas da União, está retomando o julgamento sobre relógio de Lula e tem divergência entre os ministros. Lula ganhou um relógio de ouro caríssimo. Ele pode e o outro não pode? Será que nós temos justiças para um e para outro, Carina Botião?